Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, temos boas notícias aqui para nós usuários do Redmi Note 8 e do Redmi Note 8T e para aqueles que acompanham o canal aqui há mais tempo e viveu toda essa saga aí da MIUI 12 no Redmi Note 8, no Redmi Note 8T, já está bem familiarizado com essa lista aqui dos dispositivos que receberão o Android 11, que estão testando o Android 11 numa versão beta aberta, os que estão se preparando para uma versão estável e aqueles que já receberam estável China e estável global. Então por aqui galera, temos boas notícias para nós usuários do Redmi Note 8 e Redmi Note 8T, essa lista aqui já tem bastante tempo que circula e tudo que está aqui nela se concretizou até hoje. Inclusive quando eu trouxe ela aqui para o canal, anunciando que o Redmi Note 8 iria receber o Android 11 juntamente com o Redmi Note 8 Pro, algumas pessoas até desacreditaram, falaram que era uma lista que não tinha nada a ver e muito ao contrário disso, tudo o que está aqui se concretiza. Todos os dispositivos que estão aqui, que foram inclusos para uma versão beta, para uma versão estável, para uma versão estável China e estável global, assim aconteceu. Então a boa notícia que a gente tem aqui, vamos traduzir o texto, aqui tem algumas informações sobre alguns dispositivos, dizendo que a lista foi atualizada hoje, dia 17 de janeiro de 2021 e a novidade é essa aqui galera, novos dispositivos no teste da MIUI 12 estável, baseada no Android 11 no caso. Redmi Note 8 e Redmi Note 8T, notem que aqui fala MIUI 12 e não MIUI 12.5, o que é muito bom, porque a Xiaomi lançou primeiro uma versão beta China da MIUI 12 baseada no Android 11, depois lançou uma versão da MIUI 12.5 baseada no Android 11. Por que isso é muito bom galera? A MIUI 12.5 não tem previsão nenhuma para sair na versão global, a única previsão que a gente tem é para os dispositivos que são carro-chefes da Xiaomi, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, só tem previsão de uma versão estável e China ainda não é nem versão global para esses dispositivos lá no mês de abril. Então por que eu digo para vocês que isso aqui é muito bom a Xiaomi ter lançado uma versão da MIUI 12 baseada no Android 11 ainda, porque isso aqui vai sair mais rápido na versão global. Geralmente quando um dispositivo entra aqui na fase de testes da versão estável, gera em torno aí de um mês, um mês e meio para sair uma versão estável China. Todo mundo aqui já sabe que sem estável China não existe estável global. Então por isso que eu digo para vocês que é muito bom a Xiaomi ter lançado uma versão da MIUI 12 ainda baseada no Android 11, porque vai sair mais rápido na global, já que a 12.5 não tem nenhuma previsão. Agora é esperar o dispositivo se encaixar muito melhor no Android 11 do que se encaixou no Android 10. Tivemos muitos problemas aí de adaptação no Android 10 no Redmi Note 8 e nós esperamos que esse dispositivo seja salvo aí pelo Android 11, já que muita coisa nele não funciona do jeito que deve ser. E se vocês repararem, o Note 8T ele não estava incluso na Open Beta. Por que não estava incluso? Porque ele não tem versão chinesa, ele só tem versão global. Então os testes do Android 11 nele são feitos todos internamente. A Xiaomi não libera uma versão aberta para que a gente possa testar, porque ele só tem versão global. E versão de testes somente na versão China. Então agora já terminou a fase de testes de uma versão beta para ele e agora é a fase de testes da versão global. Então quando a Xiaomi liberar aí para o Note 8T já vai ser a versão estável definitiva na versão global. O Note 8 ainda recebe uma versão estável na China, certo? Para depois receber na versão global. E possa ser que até o Note 8T lance uma versão global antes do que o Redmi Note 8. Como eu falei, ele não tem versão chinesa, então os testes que são feitos nele é de forma interna. Então quando libera, já libera a versão estável de vez, ao contrário do Redmi Note 8, que eles liberam a beta China e tudo mais. Então boas notícias para nós. Vamos seguir aguardando aqui que o nosso dispositivo aí seja salvo pelo Android 11 e receba o mais breve possível a versão do Android 11 MIUI 12 na versão global. Só para deixar bem claro aqui, primeiro Note 8, primeiro sai a versão estável China, MIUI 12, baseada no Android 11 chinesa e depois vem a global, beleza?